A Aranha, de Paulo Robson de Souza Muitas casas tecidas tem a aranha Todo mundo sabe disso O mais gostoso ainda é ver a aranha tecer Um saco branco fofinho onde moram os filhotinhos Até que a própria teia possam ter A Caturrita Bicho esperto a Caturrita Periquito fanfarrão Com galhos secos palpita Faz o ninho em mutirão parecendo brincadeira Bem no alto da palmeira Muito distante do chão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL